Fala pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre o Borja de Califa, esse prédio espetacular, bastante curiosidade, vou dar só um spoiler aqui, você sabia que a fundação dele precisa passar corrente elétrica durante 24 horas, por quê? Você vai saber no vídeo aí. Um abraço do cartaruga. Neste vídeo, iremos apresentar os principais desafios enfrentados na construção do Burj Khalifa, o maior prédio do mundo e descubra curiosidades sobre essa obra. O Burj Khalifa é o prédio mais alto do mundo. Com 828 metros de altura, um dos principais símbolos de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, é duas vezes mais alto que o Empire State Building, de Nova York, Estados Unidos, e médio equivalente a cerca de sete campos de futebol. Acompanhe conosco. O Burj Khalifa fica exatamente no centro de Dubai, localizado ao lado das duas principais avenidas da cidade de Dubai, Dubai, a Sheikh Zayed Road e a Financial Center Road. Na Torre de Khalifa há muitos apartamentos residenciais, andares corporativos e o luxuoso Hotel Armani que é o primeiro investimento hoteleiro do famoso estilista Giorgio Armani. O hotel tem 160 quartos e 144 residências de luxo. Uma diária pode chegar a 11 mil reais. Um outro destaque desse prédio incrível é o deck de observação que é chamado At The Top. Está localizado no centésimo vigésimo quarto andar. O mirante tem 442 metros de altura no prédio mais alto no mundo e é uma das principais atrações turísticas da cidade de Dubai. Abaixo do At The Top há o The Corporate Suites, espaço corporativo do Burj Khalifa. Também Burj Khalifa tem o restaurante mais alto no mundo. É chamado Atmosphere Grill & Lounge. Está localizado no centésimo 22º andar, a 442 metros do solo. A fachada do vidro que ele tem, oferece uma vista panorâmica do Golfo Pérsico e da cidade. A decoração das paredes e teto do lounge é feita de móvel, pisos de café au light calcari e tapete adornado à mão. O projeto é do designer de interiores Adam Deytiani. Tudo o que ela vale uma riqueza. Mas o Burj Khalifa não é simplesmente o prédio mais alto. Essa construção adquiriu recordes de altura em diferentes aspectos. Estrutura mais alta construída pela humanidade e a mais alta livre de cabos. Prédio com maior número de andares. 200 níveis. Com 160 andares habitáveis. E com o andar habitável mais elevado do mundo. No centésimo sexagésimo andar, plataforma de observação mais elevada do mundo. No centésimo vigésimo quarto andar, prédio com piscina que ocupa a posição mais alta do mundo a 270 metros, no andar 76. Como você deve imaginar, construir a torre mais alta do mundo não foi uma tarefa fácil. A construção do Burj Khalifa trouxe uma série de desafios muitos deles inéditos, aliás que foram superados com a ajuda de tecnologias e de inovações nos processos. Como enfrentar a força do vento em uma torre tão alta? Como criar uma fundação forte o suficiente para a dimensão dessa obra? E como resolver a refrigeração dos ambientes em um prédio no meio do deserto? A estrutura do Burj Khalifa foi inspirada em uma flor do deserto, chamada imenocalice. E embora a inspiração na natureza tenha resultado em uma obra visualmente magnífica, esse não foi o principal motivo para que tal decisão fosse tomada. Ao elaborar uma planta em Y para o formato do núcleo estrutural, Adrian Smith, engenheiro responsável pelo projeto, queria encontrar uma forma de reduzir a carga do vento sobre a torre. A forma de Y é um núcleo hexagonal com três asas anexadas, cada uma consistindo de quatro baías. Assim, o sistema estrutural pode ser descrito como um núcleo reforçado. Cada ala, com suas próprias paredes de corredor de concreto de alto desempenho e colunas perimetrais, reforça as outras por meio de um núcleo central de seis lados, ou cubo hexagonal. O resultado é uma torre extremamente rígida. Durante a construção, foram feitos testes de carga eólica na torre para garantir que a estrutura estivesse sendo construída de forma eficaz. Conforme a torre se estende em direção ao céu, a largura e a forma da estrutura diminuem, causando uma redução nos efeitos do vento, movimento e velocidade. A fundação do Burj Khalifa é formada por uma grande esteira de concreto armado. Esta, por sua vez, é suportada por 194 estacas de concreto armado. O projeto foi baseado em extensos estudos geotécnicos e sísmicos. A esteira tem 3,70 metros de espessura e foi construída em quatro vertentes, utilizando ao todo 12.500 metros cúbicos de concreto. As estacas de 1,5 metro de diâmetro por 43 metros de comprimento, com capacidade projetada de 3.000 toneladas cada, representam as maiores e mais longas estacas convencionalmente disponíveis na região. A fundação do Burj Khalifa não só suporta o prédio, mas também luta contra a corrosão. Eles usam um sistema de proteção catódica, que é como uma bateria gigante, para evitar que a água salgada corroa o aço da estrutura. É um equilíbrio delicado, se a corrente elétrica for demais, pode enfraquecer o aço, mas se for de menos, a corrosão toma conta. O Burj Khalifa está localizado em uma região em que a temperatura média é de 41 graus Celsius. Manter uma torre tão alta resfriada é um desafio e tanto por si só, imagine, então, em um ambiente com uma temperatura tão extrema. A solução encontrada para isso foi utilizar um sistema de resfriamento com uma solução inovadora baseada em uma instalação de armazenamento térmico de gelo. Fora do horário de pico, à noite, a estação central de tratamento de água cria uma pasta de gelo. Acumulada em um tanque, essa pasta de gelo armazena energia de resfriamento que é posteriormente liberada para todo o ar-condicionado interno e sistemas de água encanada, através dos dutos. Além de proporcionar uma economia de energia significativa, a solução de armazenamento de gelo também requer apenas uma fração do espaço necessário para o equipamento de resfriamento convencional. No caso do enorme Burj Khalifa, está é uma consideração importante. Você vai desfrutar muito dos hotéis e as lojas mais visitadas da cidade que rodeiam o Burj Khalifa, além de um mundo de opções de entretenimento. Também você pode aproveitar o mais alto mirante do mundo, com 555 metros de altura, podendo subir ao andar centésimo vigésimo quarto fazendo uma incrível vista panorâmica com o telescópio. Aliás, pode fazer compras. Assim encerramos mais um vídeo histórico em nosso canal contando um pouco dessa magnífica e revolucionária história da construção civil. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e, caso já seja inscrito, deixe seu like nesse vídeo e compartilhe sua opinião ou dúvida nos comentários ou entre em contato conosco através de nosso Instagram Anderson Franco 010. Sua opinião será sempre bem-vinda e suas dúvidas serão respondidas com muita atenção e carinho por nós. Até a próxima!